Bom dia a todos, meu nome é Thiago, agradeço a apresentação e o convite e iniciar a apresentação sobre os fluxogramas, então vou começar só rapidamente retratando o que é um hospital na região de Wuhan, se a gente olhar isso, o efeito do Rivotril de Demetrios passa e a gente volta a ficar ansioso de novo, então, saudado do dia 10, se não me engano, Roubaix é a província, Wuhan é a capital, então a grande maioria dos casos estava lá, então essa é a realidade de uma epidemia, a realidade do Brasil é essa, certo? Zero casos, então uma dose de Rivotril de novo, todo mundo diminui a ansiedade e aí a gente está em busca do primeiro caso suspeito, então a gente vai trabalhar com isso no Brasil. Vou ressaltar então aqui, já que Demetrio já deu a aula, eu vou me corrigir, então a primeira pergunta é saber se a doença desse paciente tem um endereço, então reforçar que a doença não tem uma nacionalidade, certo? A doença não é chinesa, a doença tem um endereço e ela envolve a China em sua grande maioria e outros 24 países, certo? Então são áreas de transmissão local, mas fica muito mais fácil perguntar à China. Contato próximo com casos suspeitos ou confirmados? No Brasil, nenhum. Febre, sintomas respiratórios, daí você tem o caso suspeito, certo? Então não é ter cruzado com o Oriental, nem ter visto uma pessoa que disse que foi para a China passando do outro lado da rua, tá bom? Diante do caso suspeito, vai entrar a regulação. Então, isso é um aviso importante, então hoje em dia com a facilidade dos contatos telefônicos e com o WhatsApp, facilmente a gente chega ao contato de um médico infectologista, seja do Osvaldo ou seja do Correio Picanço e pode acabar burlando ou ultrapassando os passos corretos da regulação desse paciente. Então, não é para ligar para a triagem do correio, não é para ligar para a triagem do Osvaldo, não é para ligar para o celular de Demetrius, muito menos para o celular de Tiago, certo? Se quiser ligar para o celular de Demetrius, tudo bem. Nem para o quarto do plantão da triagem do Oc. O contato é a central de leitos, a central de regulação, onde você vai discutir com o médico de plantão o que você está desenhando como um caso suspeito. Essa vai ser a primeira triagem do contato médico para definir o referenciamento desse paciente, certo? O Correio Picanço, como se trata de uma referência para a pediatria, a gente vai ter o paciente regulado pela central de leitos que vai direto para a UTI pediátrica. Mas como todo serviço de saúde aqui, a gente vai ter o paciente que por vontade própria resolve procurar demanda espontânea, por demanda espontânea, o serviço. E essa vai ser a principal característica dos serviços de urgência do Estado, ou mesmo o serviço de atenção básica ou serviço particular. Então, vou passar rapidamente como é a regulação em relação ao leito referenciado. No caso aqui do Correio Picanço, os nossos leitos de isolamento vão ser da UTI pediátrica, então não vai ser devido à gravidade do doente a primeira indicação. Como Demetrius frisou, os primeiros casos vão ser triados já para as referências, e o que a gente determinou como leitos disponíveis vão ser os da UTI e, se necessário, do isolamento de meningite. Previamente vai ser feito o contato com a central de leitos da unidade de urgência, da UPA ou da unidade básica, descrevendo o caso e, se for um caso suspeito, ele vai ser referenciado para a nossa UTI. A ambulância vai chegar na triagem, o paciente vai permanecer na ambulância, até que um profissional do transporte converse com a recepção e a recepção entre em contato com a UTI, autorizando ou não a entrada desse paciente. A própria equipe do transporte é que vai direcionar o paciente à UTI, diminuindo o contato dos demais profissionais da unidade, certo? E é na UTI que serão coletados os dados de identificação do paciente, realizada a própria IH e a notificação e coleta dos exames. Então, a ideia é que esse paciente já vem referenciado, então ele pode fazer tudo já no ambiente seguro, onde todos os profissionais já vão estar devidamente paramentados. Então, essa vai ser mais ou menos a realidade da referência. E aqui o fluxograma do hospital Correio Picanço, certo? Em relação ao atendimento desse paciente. Esse paciente vai ser posto em isolamento aqui na UTI pediátrica, certo? Vai ficar sinalizado com a precaução de contato e a precaução de aerosol. As nossas UTIs com porta fechada, sempre enfatizando o que Demetrio já ressaltou, higienização das mãos antes e após paramentação, uso correto dessas paramentações, certo? Restrição de visitas. E aí a gente optou por manter a precaução até alta, certo? Já que há uma dificuldade em relação a dizer o tempo de precaução para esse paciente, o tempo de isolamento desse paciente dentro da unidade hospitalar. Em relação a acompanhantes, eles também vão ficar paramentados. Certo? E aí vão ter a mesma orientação de se restringir ao leito do paciente e não circular pelo hospital. E a desinfecção, e aí para evitar qualquer mito, novamente, a desinfecção para o coronavírus é a desinfecção que a gente faz padrão para qualquer outro tipo de doença que a gente tem de rotina em qualquer unidade hospitalar. seja a terminal, seja a concorrente, certo? Então, a gente, quem trabalha em gestão já está vendo a visita intensa de representantes de materiais de desinfecção, de materiais de diagnóstico, teste rápido diagnóstico, EPI. Então, primeiro, material. Se alguém estiver dizendo para você que o material dele desinfecta coronavírus, massa. Álcool a 70% mata também, hipoclorito mata, e os outros desinfecantes que a gente já usa habitualmente matam. Então, ninguém inventou a roda para matar o coronavírus na desinfecção hospitalar. Certo? Então, cuidado para a gente não ser pego a nível de gestão querendo comprar algo que possa estar mais caro, né? Porque ele está dizendo que mata o coronavírus, certo? Em relação às EPIs, o Corrêa também já recebeu visita de materiais de EPI, de paramentação. E assim, a paramentação, cuidado, também não é a paramentação do ebola, certo? Então, ter bastante cuidado em relação a isso, certo? Porque a nível de farmacoeconomia, a gente tem que ter cuidado também, responsabilidade com a gestão. Aqui a notificação compulsória. Então, tem um site do CIEVS PE, lá você pode fazer a notificação online, certo? Mas o ideal é que você já faça a notificação por telefone, né? A coleta de só um kit, antes eram dois, então só um kit de suaves, certo? E aqui outras orientações em relação a cuidados. E aí o paciente em demanda espontânea, que esse é o paciente que vai ser comum a todas as portas de entrada das unidades de saúde. Ele segue a mesma linha, certo? Então, endereço da doença. Então, principalmente, viaja à China é a pergunta mais fácil de ser feita por qualquer profissional na unidade de saúde, certo? Ou contato com o caso suspeito e confirmado e depois os sintomas. Aqui está 14 anos porque é a triagem do Corrêa se preparando como referência para a criança. A partir do momento que esse paciente não se enquadrar na referência do Corrêa, a própria triagem do Corrêa também vai atuar como uma unidade de urgência de porta de entrada e vai acionar também a central de leitos de regulação para que esse paciente seja referenciado para a unidade adequada, que no caso é o Oswaldo Cruz. Então, o próprio Corrêa está se preparando para ser também uma porta de entrada, caso chegue o paciente de demanda espontânea. Ressaltar que esse paciente deve utilizar a máscara cirúrgica, certo? Durante a estadia dele na unidade. Ele deve ser direcionado para um ambiente isolado, restrito. E aí cada unidade tem que dimensionar dentro da sua estrutura física que ambiente adequado seria esse. O Corrêa Picanço tem suas salas de punção de lombar de meningite. Então, a gente já está desenhando que uma dessas salas vai ser a sala para atender o caso suspeito, certo? Então, tem uma ideia de que a gente ainda não está trabalhando com aquela imagem do primeiro slide. Então, a gente está no nível 1 de alerta, né? Então, a gente ainda está trabalhando com a ideia de que a gente vai ter o primeiro caso. Não estamos trabalhando com a ideia de epidemia, certo? Lá ele vai ser atendido pela equipe que vai estar adequadamente paramentada. Então, dentro do Corrêa Picanço, a gente já preparou os kits de paramentação envolvendo os EPIs que eu vou descrever. Esses kits vão ficar de fácil acesso à equipe de assistência, certo? Dentro da unidade. Então, é uma recomendação que a gente dá. Preparem esses kits com todos os EPIs recomendados. Deixem de fácil acesso aos profissionais de primeira atenção, para que esse profissional não fique desprotegido ou não tenha que ficar esperando vir o kit lá da farmácia ou do arsenal, certo? Esse é o fluxo em relação ao paciente dentro da nossa triagem. O paciente vai ser encaminhado à sala de punção, vai ser mantida a precaução de contato e aerosol, avaliação médica paramentada, confirmação como caso suspeito, não. Ele vai seguir os fluxos de atendimento e regulação de acordo com o que seja o caso dele. Lembrando que o Corrêa Picanço é referência para pacientes vivendo com HIV e meningites. Então, é uma referência bem restrita. Se ele for um caso suspeito, o paciente vai ser avaliado se tem indicação de internação ou não, certo? E aí esse fluxo já pode ser desenhado para uma fase já de mais casos, porque a princípio todo paciente vai ter uma indicação de internação, certo? Para que sejam coletados seus exames, se avalia a gravidade e definir se esse paciente vai ser isolado em casa ou não. Se a gente chegar a um número enorme durante uma epidemia, é claro que vão ser selecionados para internação os pacientes que estão graves ou que têm um fator de risco de gravidade maior. Esses são os kits montados, então, como o Demetrio explicou um pouco do que é o fator de risco epidemiológico que o CDC estabeleceu, o uso do kit também tem essa regra, certo? Então, a permanência... Esse é o kit profissional de saúde, então, o profissional que vai ter um contato direto com esse paciente, certo? Então, a atenção direta desse paciente, ele vai estar todo paramentado. Os profissionais de apoio que a gente considera, então, segurança, recepção, maqueiro, nutricionista, profissionais que não têm uma estadia contínua de cuidado direto ao paciente nas 24 horas de estadia dele, então, vai para a avaliação de risco, né? Então, situação sem contato direto ou permanência prolongada com o paciente, então, aqui, no caso, o recepcionista, né? Que ele está protegido por uma... No caso do Correia Picança, né? Ele está protegido por um vidro, né? Então, o contato dele vai ser mínimo com o paciente, vai usar máscara cirúrgica, com segurança que só vai abrir a porta para a maca passar, então, também risco mínimo. Situação com permanência prolongada, Então, o acompanhante ou profissional que fica no mesmo ambiente do paciente, ali, aquele paciente tem o risco de produzir aerosol, esse profissional tem que ficar com a máscara N95, e se ele for ter contato direto com o paciente, esse profissional tem que se paramentar com a barreira completa, certo? Em relação ao acompanhante, a gente vai recomendar que ele use a máscara cirúrgica, também, durante o acompanhamento na triagem, se ele ficar dentro do leito, a máscara N95 e a proteção de contato. E vai ser recomendado que ele não saia do leito, senão ele vai ser também um fator de transmissão. Etiqueta da tosse, que Demetrio já frisou. Higiene das mãos. E aí, uso correto do EPI. Então, não adianta de nada a gente botar o EPI e atender o celular com a luva. Ou coçar o nariz com a luva, ou usar a máscara que só cobre a boca e não cobre o nariz. Então, tanto o uso como a disparamentação. Então, só lembrando que tudo que a gente põe primeiro, sai por último. Então, primeiro a gente paramenta a cabeça, higieniza as mãos, paramenta com a vental, paramenta com a luva. Quando a gente vai tirar, a gente tira a luva, tira o avental, higieniza as mãos e tira os EPIs da cabeça. Certo? A desinfecção, só ressaltando que a recomendação é que só seja liberado o leito pós-desinfecção, depois de duas horas. Certo? E que todo o resíduo produzido na assistência ao paciente deve ser descartado no lixo infectante. E aqui o mesmo artigo de Demetrius, eu só vou focar numa situação que aconteceu em relação à infecção do profissional de saúde. Certo? Então, nesse mesmo relato de 138 casos, houve uma presunção de transmissão intra-hospitalar de 40% dos casos. Então, quase um terço do relato desse caso. Foram pacientes que se infectaram dentro do hospital. Certo? Dos profissionais de saúde, 77,5% dos profissionais de saúde se infectaram nas enfermarias, 17% na emergência e 5% na UTI. Então, a UTI realmente é o ambiente mais protegido. O detalhe aqui da enfermaria é que em nenhum momento, em algumas situações, os profissionais de saúde imaginaram que ali tinha um caso suspeito. Certo? Então, tem relato de paciente que chegou com quadro de dor abdominal, foi para a enfermaria cirúrgica, foi cuidado na enfermaria cirúrgica, até que desenvolveu os sintomas, e aí passou a ser um caso suspeito, e aí a transmissão já acontecia. Isso aqui não é para chamar a atenção em relação a gente, ao efeito do Rivotril passar de novo e a gente passar a se angustiar. É para chamar a atenção de que quando a gente adota as medidas adequadas de barreira, e entendendo a gente agora, no Brasil, já ciente da epidemia lá fora, a gente tem total capacidade de se proteger diante dos casos, e esses números de enfermaria e de emergência serem mínimos para os profissionais aqui, porque já estão preparados para se protegerem. Certo? É a mesma lógica da UTI. Era o serviço de referência, eles já se protegiam. A gente já está se tornando referência por saber o que está acontecendo lá fora. Então, a gente já vai se proteger de antemão. Certo? Obrigado. Obrigado.